Como correr em subida? Quer saber como você pode ser mais eficiente? Se liga aí que eu vou te explicar. Olá, aqui é o André Ascar e vim aqui pra te falar como que você vai correr de uma forma mais eficiente na sua subida. É bem simples, basicamente você tem que ter a consciência do quê? Que você na corrida ou então na subida, você tá levando a massa do seu corpo, você tá deslocando o seu corpo, certo? Então vamos pensar no centro de massa e na ação da gravidade. De uma forma mais simples, eu vou falar aqui que o seu centro de massa, sua massa é essa bolinha e aqui é a subida, aqui é o plano, correto? Você tá numa bolinha, você tá aqui na reta, essa massa e a ação da gravidade mantém ela equilibrada. Se eu vou subir, essa minha massa vai ser jogada pra trás, correto? Se equilibra de novo, tá parada. Se é uma descida, joga pra frente. A gravidade tá acendida sempre sobre esse peso, sobre essa massa, me empurrando pra frente ou me empurrando pra trás. Se eu vou exercer uma força sobre essa massa pra me deslocar na direção pra onde eu quero ir, então eu tenho que saber justamente aonde eu vou aplicar a força com o meu pé para me deslocar. Se eu quero deslocar uma massa naquele sentido, eu tenho que aplicar justamente uma força no qual vai deslocar essa minha massa no sentido que eu quero ir. Mas aí, o pé, quando eu estiver na subida, vai lá na frente, eu tô aqui. O meu pé vem aqui na frente pra entrar, pra depois eu jogar. Bem, se meu pé tá aqui um, o outro vai entrar aqui e a minha massa tá justamente aqui, esse apoio do pé, ele tá muito à frente do meu centro de massa e eu quero ir pra lá. Se eu vou aplicar uma força nele, ele vai acabar me jogando um pouco pra trás. Ou então eu tenho que transpor o meu peso, essa massa pra frente, pra depois que o meu pé estiver apoiado abaixo da minha massa, eu empurre essa massa pra frente. Eu empurre o meu corpo pra frente. Então, se eu aplico um passo longo, eu vou acabar perdendo um pouco mais minha postura, porque basicamente eu vou ter que jogar o meu centro de massa mais à frente, porque o meu pé vai tá lá na frente, do que eu manter a postura. Eu mantendo a postura, o meu pé vai sempre entrar embaixo de mim, sempre embaixo. Agora, se eu desloco o meu tronco à frente, eu tô deslocando o meu centro de massa, meu pé vai ter que entrar lá na frente, correto? Certo? E o que que acontece nessa forma? Eu sobrecarrego minha lombar, sobrecarrego mais ainda, meu glúteo, eu tenho que fazer muito mais força por tá subindo esse degrau mais alto. Então, bota esse pezinho pra entrar embaixo do seu centro de massa, massa, aumenta a cadência, é pra você pensar como se fossem degraus. É mais fácil você subir degrau por degrauzinho, pequenininho, do que degrau grande, degrau grande, ok? Então, pé sempre abaixo do centro de massa, mantenha a sua postura e desloca um pouquinho a sua massa pra frente com o seu corpo como um todo, ok? Experimente, você vai ver que vai ficar muito mais fácil pra você subir dessa forma. Quer aprender mais sobre técnica de corrida e como posicionar o seu corpo pra você ser mais eficiente e menos lesivo na sua corrida? Então, clica aqui no link do Corrida Perfeita que você vai conhecer a metodologia completa, onde tem o passo a passo de cada ponto, desde a consciência ao fortalecimento, onde você junta tudo isso pra você lá, junto comigo, e a gente vai lado a lado rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos! Um grande abraço e bons treinos! Um grande abraço e bons treinos! Obrigado.